Música Boa noite a todos, estamos aqui no Galpão do Forró para a apresentação do primeiro festival de quadrilhas de arueiras Organização, Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes Estamos na concentração agora, nesse momento, para daqui a pouquinho darmos início à primeira edição do festival de quadrilhas de arueiras É cultura, e lembrando a você que logo após o festival de quadrilha haverá o show, o forrozão, o cipó de boi Como também o forrozeiro Edgar e a pequena Micaele Micaele Safandeira que também vai se apresentar aqui no palco principal E lá no distrito de Pedro Velho também haverá apresentação, haverá show Um jeito nordestino e saia justa Venha se bora para cá, venha se bora, está no tempo, está cedo ainda Já já, daqui a pouquinho, vai ter início ao festival de quadrilhas de arueiras Haverá apresentação de quadrilhas, está pegando fogo, a recriarte de casinhas Quadrilha Junínia lá de Fagundes, entre outras Venha para cá, você que está em casa ainda Que já já a gente vai dar início a essa apresentação O primeiro festival de cultura de quadrilhas de arueiras Organização, Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes Então você que está aí em casa Alô Alueiras, vem para cá, daqui a pouquinho Dentro de instantes, dentro de alguns minutinhos Nós vamos dar início As apresentações aqui com as nossas quadrilhas No primeiro festival Eita, rapaz, se machucou? Dá uma olhada aí para ver se se machucou Alguém ajuda o rapaz ali que caiu? É uma mulher? É uma mulher? Ajuda aí, por favor, por gentileza Veja se ela está ferida, por gentileza É o festival de quadrilhas de arueiras Daqui a pouquinho, você que está nos acompanhando Aquele abraço, diga a sua cidade, deixe seu like Seu comentário Fazia boa cabeça E vamos curtir essa noite maravilhosa Boa noite para a nossa amiga Gesilda Gomes Muito obrigado, Gesilda Temos aqui nessa Só alguém vai ali e ajuda ali Levanta A apresentação daqui a pouquinho Obrigado, Zé Laura, muito obrigado Olha, eu convido você, Alô Alenense Convido você da nossa cidade Porque daqui a pouquinho Vamos ter apresentações de quadrilhas No primeiro festival de quadrilhas Ali da nossa cidade Eu quero passar para você aqui a relação E como vai acontecer Vai se apresentar a Raya de Fagundes Desculpa aí Da minha cidade de Fagundes Da minha cidade de arueiras Minha cidade de arueiras Olha, vai passar por aqui a Raya de Fagundes Vai passar também a Explode Coração Vai passar a quadrilha Naís do Nordeste Vai passar a quadrilha Julina Regriarte Vai passar também a Tá Pegando Fogo Tá Pegando Fogo aqui de arueiras Tá Pegando Fogo aqui na cidade de arueiras Cestinha de Flor Também vai passar por aqui E dentro de alguns instantes Dentro de alguns minutinhos Eu convido você que está na sua residência ainda Convido você que está na sua residência É cestinha, né? É cestinha de flor Quero mandar um abraço para Gesildo, Alex Julio, olha lá o Alex Julio Meu abrigo, Alex Cestinha de flor Aquele abraço, Alex Um abraço aí, meu amigo Você é o cara, rapaz Saudades aí, Alex Um abraço grande, meu amigo Ô, rapaz, que coisa boa A gente está acompanhando Gesildo aí, de São Paulo Eita, coisa boa Tá com firmeza, tá bom Passe de qualidade, tá certinho Vai compartilhando essa idade Primeiro exemplo A quadrilha, a quadrilha de casinhas A recriada A gente está se apresentando Alô, meu amigo, aquele abraço Daqui a pouco Vamos ter as nossas quadrilhas Daqui a pouco vai ter a apresentação Daqui a pouco Vai ter o primeiro festival de quadrilha E eu convido você Que está na sua residência ainda Vem pra cá Convido você, aloeirense Venha pra cá Porque vai ter muita coisa bonita Vai ter muita apresentação cultural E logo em seguida vai ter a nossa estrelinha Que apareceu Pra toda a rede nacional e pra o mundo Vai chamando o pessoal aí, galera Vai marcando os amigos Vai convidando pra essa live E daqui a pouco ela vai se apresentar aqui pra gente Vai cantar pra nós A nossa estrelinha, Micael Marca a presença ali Daqui a pouco o Micael é a estrelinha do forró E logo em seguida vai ter cipó de boi Eita, rapaz É uma lapada de cipó de boi No lugar, viu? É o terceiro lugar Lapada de cipó de boi É segura Você chora sem querer Vamos embora, meu filho Você chora sem querer Com uma cipó de boi O negócio aqui é pra dançar a forró Não é pra falar Ô, Darlane Sim, cara Ô, meu amigo Darlane O chão no chão Vai parar de montar a poeira Porque estamos no caidão São João da Grécia São João de Aroeiras E estamos ali Já tá ao vivo aí, hein, meu irmão? Já tá ao vivo Tá quase, né? Tá ao vivo? Tá ao vivo Eita, meu povo Online aí, ó Alô, você que tá online Pelo site Casinhas da Grécia Pelo blog também Blog Casinhas da Grécia Pela prefeitura Municipal de Aroeiras Também tá fazendo a transmissão ao vivo É conjugado, né? Isso É, tudo pela RCnet Fazendo aí a melhor Cobertura Saudades, Alex Do melhor som João da Grécia Você que tá online Aquele abraço Vai levantando aí Aquele joinha Deixou de ser o comentário Pra gente Porque é importante também O seu feedback É importante também Você deixar o seu comentário Dizer Olha, tô gostando disso Não tô gostando disso não Isso é bom demais Porque a gente vai só melhorando E Olha, tô vendo meus alunos ali, ó Menino ali, ó Oi, rapaz Já que era ali, ó Tudo bem? Que abraço Talvez aí tenha o reto Nossos três alunos Amigos que estão aí Com vocês E eu convido vocês A sua presença ainda Vem fora pra cá Esse menino Porque vai ter apresentação Abraço, Jesus Vai ter coisa boa Graças a Deus, Darlan Graças a Deus Começou a atualização Tem 100% Deus te abençoe, viu 100% que atualizado Deus abençoe você, Alex Atualizado A gente teve no forró Tá paróquia Messinho Messinho atualizado O cabo é quente, viu Vandessa, meu amigo Vandessa Messinho atualizado Passou pelo nosso São João As bandas começam Às 22h Pra você que daqui a pouquinho Vai ter a nossa estrela Nossa, Micael Micael Eita, coisa boa Lúcia e Fabrício Ela é famosa, viu Passou na rede nacional Ela é famosa Ela foi lá na Eliane Vai compartilhando aí Já já Ela foi lá na Padrinha Aqui em Arueiras Apresenta a sua Padrinha Júnior de Casinhas Fagundes Na Tuba Cidade da região Você que tá conosco Muito obrigado Por dar o seu like Vai convidando os amigos aí, hein Gente Compartilha essa like, por favor A gente vai ter aquela Lampada segura O Júnior vai ter esse pão de boi Oi José, boa noite Oi José Alô Lúcia, Fabrício Vandessa, Adalane Alô Alex Júnior Arraial de Fagundes Já tá ali, ó Preparando seu banner Pra fazer a sua apresentação Alô Julina Arraial de Fagundes Aquele abraço Estão preparados pra dançar São Silva Uma boa noite Ajuda Alô Vem Vem Isso Bota pra arrepiar Porque vocês serão as primeiras Vamos embora Vem pra cá Vem brilhar aqui Na cidade de Arruilhas No melhor São João do Aguete Tá chegando Tá chegando A primeira hora Olha Tá chegando aqui Já tá com o bote Aqui pra nós Meu povo Vem pra cá Tá chegando o momento A Junina Arraial de Fagundes Já está se acortando Vem se bora Arruteia e passa pra cá Boa noite Boa noite aí Pra você da Chica da Ingrid Vanessa Marcos Ator de Silva É o primeiro Festival de Quadrilhas de Arruilhas Quadrilhas da região de Brasil Alô Natuba Obrigado Dona Carolina Por compartilhar Minha amiga A Arraial de Fagundes Já está chegando Já está aqui conosco Já vai fazer a sua apresentação Dentro de alguns instantes Dentro de alguns minutos A Arraial de Fagundes Já está conosco Convido você Para a sua apresentação Vem se embora Para a Gana Bebê Cultura Vamos apreciar As nossas Juninas Vamos apreciar O Bairro do São João Que são as Casas com a Grilha de Juninas Além do forró Casas com a Grilha de Juninas Boa noite Ana Carolina Muito obrigado De compartilhar Para hoje Olha o Silvio Vai compartilhando Galera Alô seu padre Casamento Seu padre vai casar Noivo Cadê a Noivo Vem Só o sapatinho dela Só o sapatinho Da Noivo Vamos Noivo Hoje tem casamento Noivo animado Noivo está animado Hoje tem Hoje tem casamento Vou lembrar você novamente Daqui a pouco Nós temos a nossa Esferinha Micael Esferinha do forró Vai passar por aqui Vai passar por aqui Muito obrigado aí galera Muito obrigado A gente vai dançar Lá em seguida Vai ter É o primeiro festival De quadrilhas de Aueiras Lá em seguida Lá em seguida Lá em seguida Primeira pra redação A quadrilha de Juninas E de Favundes Olha eu quero avisar O pessoal está aqui O pessoal está aqui O pessoal está com a rede aqui Devido a um pequeno Probleminha técnico A cronometragem não vai aparecer no telão Porque estamos atualizando a vida Certo? Porém O rapaz da quadrilha está aqui conosco A cronometragem está aqui no celular Faltando cinco minutos para finalizar a apresentação de vocês E a gente vai dar uma vista Certo? O cronômetro está aqui na mão do meu amigo santo O rapaz da quadrilha já está aqui conosco Está presenciando tudo E quando haver cinco minutos faltados Aqueles cinco minutos finais Aí a gente fala pra vocês Que está finalizando a apresentação Ok? A quadrilha está preparada? A quadrilha está animada? Cadê a animação? Cadê? Isso Juniva Arraia de Fagundes Olha É você que vai ser a marcadora Isso Vem pegar aqui por gentileza Com vocês Arraia de Fagundes Vai compartilhando aí galera Muito obrigado aí vocês Estarem acompanhando Arraia de Fagundes Arraia de Fagundes Não pode gol e a... Alô, Mariluelas! A gente aqui vai apresentar a junina Arraia de Magundes O Prêmio de Magundes O Prêmio de Magundes Uma prece ao Santo Casamenteiro Que é Santo do Mundo Oi, Maria José O Prêmio de Magundes O Prêmio de Magundes Uma roupa santa do clube da chapeira Fazendo duas preces Preces com pé E o Prêmio de Magundes É que nós temos personagens Os noivos Sempre com os personagens Eles já fizeram o Prêmio Agora já estão noivos Agora vão passar Aqui no Amalhã E a Lúcia Cadê os quadrinhos? E se tem noivo E se tem padrinho Tem que ter um padre Para fazer esse casamento Agora a gente vai apresentar as encalhadas E vão fazer um pedido Ao Santo Casamenteiro Bora encalhadas E aí pessoal Eles colocam dados aqui Para ver se melhora Ok? Só um minuto A gente vai chamar o Santo Casamenteiro Se bora o assunto Vamos receber a prece Dessas meninas Se bora! A gente vai colocar na rede de dados Tá ok? No canal Wi-Fi A Maria de Pagundes Que ajuda a encontrar marido A Maria de Pagundes A Matthew Vamos ver se é a transmissão melhor agora Coloquei a rede de dados Vamos embora Boa noite Carla Bezerra Boa noite Sônia Muito bem Agora o santo vai buscar os meninos Essas meninas estão encalhadas até agora Mas agora não vão estar mais E aí melhorou agora pessoal Fala aí pra gente A qualidade do áudio e da imagem Isso Graças a Deus Obrigado a vocês por nos ajudar Graças a vocês Obrigado Maria José Valeu Maria José Compartilha aí Maria José Compartilha Alexandre Santos Obrigado por vocês nos ajudarem Se não fosse vocês eu não sabia Não saberia que a internet estava ruim Mas graças a Deus melhorou Valeu Carolina Gente boa Gente da melhor qualidade É festival de quadrilha meu amigo Marcílio Valeu Rosilene Lembrando que essa quadrilha é de Fagundes É o festival de quadrilha Você que está chegando agora Da cidade de Aroeira Primeiro festival Valeu Alexandre Obrigado aí você me avisar aqui ok Obrigado Alexandre Eita Valeu Marcílio Grande repórter Grande radialista lá de Suruim Agora eu quero ver Eu vou parar hein Alô Anorreca Fagundes Sim Aí sim Solta a marcha Bruni, você é a CTF, com o seu direito, com o Instituto de Serra? Sim! Ei, você aceita Bruni como seu direito no esposo da Serra? Sim! Considere-se casados! Eita, agora a mãe vai chamar o quê? Tudo viva, Santo Antônio! Um, dois, três... Viva, Santo Antônio! Viva! Simbora! Agora é a dança dos noivos! Aqui os noivos dançam forró. Os noivos geralmente dançam falsa, mas aqui é forró Peli Serra! Simbora! Viva! 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 Só me dá pra seguir, sempre me desonar Mas eu já perfeite a falta de um pedaço Me conhecei, sei que lá me recebeu amor E sempre a sorte é certa, só agora acreditei O que nos achar de ti? Pelo amor isso eu não acei Chega bem o tempo dessa, libertar essa noção Em que me guarda de mim, machucando o coração Eu te vejo, viva a surfear Porque eu vivo a ver, que eu vivo a te esperar Oi, minha mãe e bagudes! Eu te perdi, que eu vivo a te esperar Eu te perdi, que eu vivo a te esperar Porque eu vivo a te esperar Vivo a te esperar Sim, é preciso ter força Sim, é preciso ter força Sim, é preciso ter força É isso aí, senhoras e senhores! É isso aí! É isso aí, senhoras e senhores! A minha flor desabrochou Estrela que brilha, segura no meu braço como pra quadrilha A rainha, a lavando, olha a chuva, chuva passou É isso aí, senhoras e senhores! A minha flor desabrochou No meu braço como pra quadrilha Estrela que brilha, segura no meu braço como pra quadrilha Estrela que brilha, segura no meu braço como pra quadrilha A rainha, a lavando, olha a chuva, chuva passou A minha flor desabrochou É o chinelo do chão, é a sombra do solado É pouco de sol, só a roupa e joga nos seus braços Vou te dar meu coração, que nem varia com vidas nos braços de gloria Arraia de farrundes, sigo Arraia de farrundes, sigo Arraia de farrundes Arraia de farrundes, sigo Arraia de farrundes, sigo Arraia de farrundes, sigo Bom Hotel, meu braço como prafriedura Galera de farrundes, sigo Ou pra qual formando a� KARRU história Galera de farrundes, sigo Idostos e senhores Bom Morro! A CIDADE NO BRASIL Olha a nossa rainha e o rei da barrilha 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 O rei da barrilha O rei da barrilha A nossa rainha e o rei da barrilha É verdade Maria e o rei da barrilha 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 Tem mais O rei da barrilha O rei da barrilha O rei da barrilha O rei da barrilha A barrilha O rei da barrilha O rei da barrilha O rei da barrilha O rei da barrilha Vai compartilhando O rei da barrilha 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 Junina Junina O rei da barrilha 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 E a barrilha O rei da 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 barrilha A barrilha O rei da barrilha O rei da barrilha O rei da barrilha O rei da barrilha Bellantino O rei da barrilha 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 Constituiu O rei da barrilha 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 A junina O rei da barrilha O rei da barrilha A junina A junina O rei da barrilha 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 E vamos todos 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 E vamos E vamos E vamos E vamos E vamos todos E vamos todos E vamos todos E vamos 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 E vamos